Música Montei meu estúdio e ainda não fiz nenhum ensaio nele O que fazer para chamar a atenção? O que fazer para chamar a atenção? Você precisa fotografar, você ainda não fez nenhum ensaio nele Começa a fazer ensaio das pessoas, convida pessoas Dá as fotos, começa a divulgar, faz foto, mostra que esse estúdio está funcionando Usar tráfego para captar cliente é bom? Não só é bom como é, hoje em dia, fundamental eu acho O tráfego é a forma que você tem mais controle de atingir um público alvo determinado Que tem um custo muito em conta, digamos assim E que tem muito resultado Então, sem dúvida nenhuma, usar tráfego nas redes sociais É uma das melhores formas de conseguir cliente hoje em dia No entanto, me sinto insegura para aumentar os valores dos ensaios Nesse período de crise econômica que estamos vivendo O que você aconselha? Boa pergunta, Vanessa O número de ensaios dela duplicou depois que ela estudou no Bipro E ela está com receio de aumentar o valor Qual que é a minha recomendação? Como que eu fui subindo os valores ao longo do tempo? Como que a TAI foi fazendo também? Como que a gente recomenda para os alunos? Você precisa olhar para a sua agenda Você precisa olhar para a sua agenda E identificar ali o quão cheia ou quão vazia ela está Se você está tendo mais clientes do que você consegue atender É um bom momento para subir o valor Independente da situação econômica do país Porque se tem pessoas que estão te contratando E você não vai conseguir atender a toda a demanda Você pode subir um pouco o valor Então para atender um público mais selecionado Que quer pagar um pouco mais Para ter mais qualidade Para ter mais atenção Independente do que está rolando na situação econômica Agora se você está com uma carteira de clientes Que às vezes tem, às vezes não tem Tem semana que tem, tem semana que não tem Aí sim já é bem mais arriscado você aumentar o valor Por conta de que você já não está com a agenda cheia Se você aumentar, talvez você filtre as poucas pessoas Que estão chegando até você Então o certo é filtrar quando você tem muito movimento Se o número de ensaios duplicou Você está fotografando uma quantidade que você considera ok, legal Você pode subir um pouco Eu recomendo subir duas vezes por ano no máximo os valores E vai fazendo isso de maneira gradativa Beleza? Uma outra forma que você tem de subir os valores É não necessariamente subir Mas criar um produto mais caro Que você possa vender Sem subir o valor daquele que você já faz hoje Porque aí você consegue ter um ticket de entrada mais baixo Onde você vai continuar atendendo os clientes que você atende Mas você dá mais opções para eles gastarem mais com você Comprarem mais fotos Ou comprarem um produto diferente Ou comprarem um quadro Ou comprarem um álbum Você procura aumentar o ticket através de outros produtos Ao invés de aumentar o ticket de entrada Porque aí sim você consegue manter o fluxo grande Sem perder os clientes que você está com medo de perder Mas você consegue ir ganhando mais aos poucos E à medida que isso for aumentando Aí sim você pode subir o valor do ticket de entrada Parece que sucesso é estar apenas nesse nicho Nesse bicho? Eu acho que você quis dizer nicho, né? Classe A e B Não, eu acho que nem falei em sucesso, né? Eu acho que a definição de sucesso Ela pode variar muito de pessoa para pessoa Mas você não tem como negar que você vai ter mais resultado Se você atender um público mais selecionado Afinal, você precisa dar um match Entre o que você quer entregar E o tipo de trabalho que você quer fazer E os clientes que você vai atender Não adianta você querer investir no seu trabalho Investir em conhecimento Investir em equipamento Investir em divulgação Se dedicar a investir na edição de imagens Se você vai atender clientes que querem pagar Um valor muito baixo pelo seu trabalho Você vai trabalhar muito E não vai ganhar quase nada Você vai ter muito pouco resultado Então tudo depende da forma como você quer levar o seu trabalho Se você quer trabalhar Fazendo, entregando mil fotos De qualquer jeito Sem muito cuidado Sem investir muito tempo naquilo Sem se dedicar tanto E aí você vai cobrar um real por foto Beleza, esse é o seu posicionamento Isso é uma questão de posicionamento Agora, a maioria das pessoas Quer fazer um trabalho de qualidade Quer entregar algo com dedicação Quer fazer uma boa edição E isso exige tempo Isso exige conhecimento Exige técnica E isso precisa ser reconhecido Então você não vai fazer todo esse trabalho Para vender a foto a um real Entendeu? Então não é que sucesso É estar apenas atendendo pessoas De nicho de classe A e B É porque essas pessoas Elas geralmente estão procurando mais qualidade Elas pagam um valor maior Elas estão procurando algo mais especial Mais artesanal E se você, assim como eu Quer se posicionar dessa forma Fazendo um trabalho de alta qualidade Você vai precisar atender esse público Para eles pagarem o valor Que o seu trabalho vale É simples assim Agora, se por uma questão De posicionamento Você vai Você quer atender um público Que tem um poder aquisitivo menor Que não está buscando Algo tão diferenciado Beleza, cara Esse é o seu posicionamento Agora, o meu posicionamento É de qualidade É de atender quem quer qualidade E as pessoas que procuram O conteúdo que eu entrego Que vem aqui estudar edição Que vem fazer o Bipro São pessoas que estão buscando isso também Ninguém vem aqui investir no Bipro Estudar Se dedicar Praticar um monte Para estar vendendo foto A um real, dois reais Entendeu? E aí E aí E aí Obrigado.